Falar aqui, tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai fazer a continuação daquele vídeo sobre segurança, a parte 2 do nosso conteúdo de Arquitetando com Segurança. Legal? E a gente trouxe o mesmo grupo que participou do primeiro vídeo. Então, bora lá! Legal, pessoal! Então a gente tá aqui com essas feras hoje de novo pra gente voltar a falar sobre segurança. E eu vou pedir novamente pros nossos convidados aqui se apresentarem, pra vocês saberem exatamente todo mundo que tá aqui com a gente. Vamos lá! Primeiro, Alexandre. Ok! Bom, Alexandre Antunes, sou arquiteto de soluções há um bom tempo, até perdi a conta. Trabalhei em vários projetos. Sou focado agora um pouco na plataforma Microsoft mesmo, né? Do dueto C-Sharp e Ezrin. Hoje, trabalho na consultoria GFT e trabalho no cliente conectado, nos desafios que nós temos que enfrentar lá. E é isso. É um prazer ter que voltar aqui e falar com vocês sobre esse assunto muito importante, que eu acho que é muito caro pro meu trabalho, pelo meu histórico de vida na área de segurança e arquitetura. Show de bola! Anderson! Olá, pessoal! Aqui é o Anderson Salai. Sou arquiteto de software desde 2008, fazendo as contas aí, 12 anos na área, né? Enfim, né? Vários desafios aí ao longo do tempo, né? Tipo, o ponto interessante é que a gente está passando por transformações, né? E acho que as últimas transformações dos últimos cinco anos, acho que tem sido as mais significativas, né? Tanto em termos de desafios profissionais, quanto em termos tecnológicos, né? Só que independente dessas transformações, segurança é um tema que acompanhei desde o início da minha jornada de trabalho. E espero poder contribuir aí com um pouquinho aí do que a gente aprendeu e tem muito mais a aprender sobre o assunto aí. Show de bola! Enio! Opa! Eu sou o Enio Rosa. Eu já estou no mercado de TI já há alguns anos, já desde 2000 e bolinha, 2003, 2005, desde 2005, se não me engano. Porque tem uma participação que eu estou tentando contar aqui também, mas que também já faz parte, né? Afinal de contas, você aprende pra caramba. Mas eu trabalhei, eu me formei e graduei em Alfenas, sul de Minas, em 2006, foi o final da graduação. Trabalhei no interior durante algum tempo, eu comecei a precisar com desenvolvimento, passei por linguagens como ADPL, Delphi, C++, um pouquinho de web também, trabalhei depois em C Sharp, web que eu estou falando PHP também, passei por aí. Aí depois, passei recentemente em C Sharp, e agora eu vim atuar como arquiteto de soluções. A partir de 2017, teve um meado aí, uma zona cinzenta, a Goiá, eu fazia um pouco de cada coisa ali, né? Pisani também participou dessa época, né, Pisani? E o Zalai também acompanhou, a gente tem um histórico aí de trabalhar juntos. E agora, mais recentemente, estou trabalhando com o arquiteto de soluções da Alivelo. É um desafio que eu estou lá junto com eles, a gente está melhorando a plataforma, trabalhando a evolução do produto, e tem sido uma jornada bem legal. Legal, top. O pessoal me cobra também de não falar, poxa, se eu não falar de você, eu falo, bom, é que eu tenho, a gente sempre está aqui no canal, né, sempre trazendo conteúdos, só pra gente tentar, pra cumprir aí o que o pessoal me cobra. Eu sou o Pisani, né, eu trabalho na ARC, tenho 26 anos aí de experiência no mercado, e um pouquinho mais de 13 aí, indo pra 14 já, diretamente trabalhando só com arquitetura. Como arquiteto, eu já fui arquiteto de tudo que você pode imaginar, né? Já trabalhei em todos os papéis de arquitetura imagináveis, pelo menos os que eu conheço, né? Arquitetura de soluções e software de sistemas, já fui arquiteto corporativo, né? Já fui gerente de time de arquitetura e head, né? E hoje eu tenho uma empresa de arquitetura que é a ARC, né? A gente traz conteúdos de arquitetura pro mercado gratuito, né? E também a gente tem cursos pra pessoas físicas, tem serviços aí pra pessoas jurídicas também, né? A gente vende serviços de arquitetura. Então a ARC, ela é focada totalmente em arquitetura. E aí é um prazer imenso poder trazer esse tipo de conteúdo, e essa galera fera pra caramba de arquitetura que a gente cruzou aí no mercado várias e várias vezes. Legal, gente, então vamos começar com algumas perguntinhas aqui. Hoje a gente tem uns temas bem polêmicos aqui, inclusive, pra gente falar. Vamos lá, então. A primeira pergunta tem a ver diretamente com código, né? Segurança em código é uma coisa, é um tema bem complicado, né? Como que a gente garante segurança no código? Mais especificamente, que tipo de ferramentas a gente tem no mercado, ou vocês já utilizaram, pra tentar garantir segurança de código? Vamos lá, começando pelo Sr. N, que tá aqui, já direto aqui com a gente. Boa. Vamos lá. Olha, falando de ferramentas voltadas pra código, né? Pra garantir code quality e segurança, né? Acho que você vai encontrar ferramentas no mercado mais relacionadas com isso, né? E falando de experiência, propriamente dito, com... Isso até eu fiz uma corinha, mas não esqueci. Lembro, deixa eu lembrar as ferramentas aqui. E eu lembrei de elencar três, acho que fizeram partes, assim, do meu histórico. Do meu histórico, acho que esse assunto até, acho que vale um adendo, ele tem se tornado mais importante, acho que a gente comentou um pouco sobre isso, né? À medida que a segurança vem se tornando mais importante, né? E as pessoas vêm tendentes ao longo dos anos, de uns anos pra cá, né? Vêm se... as ferramentas vêm surgindo e se tornando importantes, né? Lógico que a segurança é um assunto bem antigo, mas essas práticas não existiam tanto há muito tempo atrás, não, pelo menos no desenvolvimento de software, né? Pelo menos de que eu vinha lidando com isso, né? No mercado difundido, você viu o pessoal falando disso de uns anos pra cá, mais recentemente, né? Tô ficando velho também, já sei. Não tem jeito. Foi isso, né? Mas, assim, uma que a gente utiliza, utilizava, e eu conheço, a gente usou durante bastante tempo, é o SonarQ, né? Que ele é uma ferramenta que é utilizada pra você garantir a qualidade do seu código e também segurança, você vai procurar se vai submeter seu código, de forma mais simples, você vai submeter seu código na área da ferramenta e ela vai te apontar ali brechas de segurança, vai te apresentar, vai confrontar seu código com boas práticas, com pattern de desenvolvimento, né? E você vai te apontar ali, vai classificar seu código ali, se você tá vulnerável, vai te apontar problemas, vulnerabilidades, qual a qualidade do seu código, se tem coisas que você deveria fazer, e você pode configurar ali também, se você quer, tem uma série de coisas que você pode fazer na ferramenta, né? Enfim. Mas coisas como, por exemplo, você pode configurar a ferramenta pra não deixar passar, pra quebrar o código durante a análise, você pode colocar esse seu pipeline pra analisar, né? E apontar essas vulnerabilidades, né? Aí você pode definir ali o que a gente fala de security gate, né? A gente surge, né? Durante o pipeline de automação, falando de automação, né? Você acaba tendo esses gates, né? Gates de qualidade, gates de segurança, né? E esse gate de segurança é justamente o ponto ali que o seu código vai ser analisado e submeter essas análises de segurança, né? Confrontando contra práticas conhecidas de mercado aí, pra que entendam a vulnerabilidade, né? Que, na verdade, o seu código, que são conhecidos e são práticas praticadas no mercado, e se eles vão submeter seu código, né? Essas análises vão apontar se essas vulnerabilidades ali existem no seu código ou não, tá? Então, o Sonar Cube é uma delas, ele é bem bom, ele é uma ferramenta muito conhecida, bem boa. Uma outra que a empresa também utilizava, e a gente conheceu um pouco menos que o Sonar, porque o Sonar também vai ter mais tempo com ele. Mas o VR Coach também é muito bom, né? Então, acho que hoje é analisado como uma das melhores ferramentas de mercado. É verdade. É um competidor aí do Sonar Cube, né? É que o Sonar Cube é open source, né? Tudo bem que tem a versão paga também, mas... É, mas... Sim, mas aí, por fato também de ter uma empresa que cuida da ferramenta, né? Essa tem um certo cuidado, entende? Embora a comunidade também faz isso muito bem, a gente tem provas aí disso. Ou seja, é assunto já... Eu sou usado, mas poderia ter alguém falando de alguma forma, mas hoje está mais que provado que a comunidade também lida bem com isso, né? E questão de valores ainda, né? Não entrando nesse ponto, mas bem lembrado. Uma outra também que a gente utilizava aí pra Python também, que era o PyLint. Mas aí foi pouco também lá que eu lembro que a gente utilizou. Eu até não sei... Eu não tive muita proximidade com o PyLint, não. Porque é pra Python especificamente, mas ele se encaixa aí nessa categoria de análise de código, né? E tem mais uma também que o pessoal às vezes usa pra outras coisas, mas utiliza... Tem essa capacidade também de análise de código, que é o ReSharper. O ReSharper tem ali uma bibliotequinha, tem capacidade de fazer essa análise. Já já utilizamos também ali, né? Bastante o ReSharper. Ele faz bem isso também, né? Eu acho que... Eu acho que o... Pensando nas experiências com o que a gente teve com o Sonar Cube, esse aspecto eu acho ele um pouco mais robusto ali, você consegue configurar ele melhor. Mas o ReSharper também é uma boa ferramenta que você tem pra análise de código também, de dar essas... Apontar essas vulnerabilidades de segurança, aí o de código, enfim, coisa nesse sentido, tá? Você sabe que a JetBrains tem uma suite completa, né? Inclusive eles têm... Eu esqueci o nome da ideia deles pra desenvolvimento em .NET. Pô, eu esqueci o nome. Acho que é NetFactor, uma coisa assim. Eu não lembro o nome. Eu sei que ela tem, tipo, o ReSharper inteiro embedded nela ali. É muito boa. São muito boas as ferramentas da JetBrains, cara. Fantásticas, são fantásticas. A JetBrains é sensacional, né? Tudo que você pega deles ali, eles realmente te ajudam em várias práticas, né? Inclusive a JetBrains é tudo que você pega deles, né? Eles geralmente te introduzem, te ajudam na... Usar as ferramentas deles, você introduz capacidades no seu código de análise. Eles têm uma série de ferramentas, até pra ter que compilar código. Meu, uma série de coisas que são ferramentas, são utilitárias muito bons. Muito bons, enfim. Legal. Anderson, eu queria falar mais alguma coisa, Anil? Desculpa. É, não, tranquilo. É que eu ia lembrar, tava tentando lembrar o nome do Mug, mas qualquer coisa se eu lembrar... Tem mais uma deles, da JetBrains também, que é um aspecto que traz essa análise de segurança. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, me deu um insight agora, mas... Que eles também utilizavam ali do Rechard. Do Rechard, mas eu não tô lembrando aqui o nome. Eu lembrei aqui agora, cara, mas eu vou... De segurança da JetBrains? De segurança, de segurança da JetBrains. Eu vou só lembrar aqui. Alguém quer complementar o ponto do Enio? Não, é complementar que as experiências do Enio são selenoxaminas, né? Então, também, as experiências profissionais, muita utilização do SonarCube, né? E do ponto de vista do IDE, né? Mais próximo, assim, do desenvolvedor, né? Realmente, o Rechard, ele é um... E não só em relação à segurança, né? Acho que ele, como um guia, entre aspas, aí pro desenvolvedor, ele eleva muito a qualidade do código, até o mindset, né, entre os desenvolvimentos, porque ele capsula diversas boas práticas, né? Que acaba... Até refatoramento automático, você acaba aprendendo muito com o código que ele te sugere, né? Sugere clean code automaticamente, né? É, e eu percebi assim, eu, como desenvolvedor, assim, eu evoluí muito utilizando a própria Rechard. Você tem alguns mindsets, assim, que talvez você... Você lê em livro, né? E você fala, pô, é bacana, né? E no dia a dia você não aplica. Mas, a partir do momento que você tem uma ferramenta te lembrando, te obrigando, te refatorando o tempo todo, você... É engraçado, você absorve aquilo, né? E a mesma coisa em relação à segurança, né? Você começa a trazer algumas preocupações, assim, pro seu código, né? Que... Que... À medida que você vai sofrendo os alertas da ferramenta, você fala, pô, não quero mais assistir a questão de saco, deixa eu fazer correto, né? E aí, muda o mais de sete, a pessoa começa a produzir um código de maior qualidade nesse sentido também, né? Então, é isso. Você compartilha essas experiências e assina embaixo delas, porque, realmente, as ferramentas aí são sensacionais, assim, até dia de trabalho. Isso aí. Legal. Alexandre, quer complementar? Bom, é... Bem semelhante, né, Atrécia? Apesar de ter trabalhado recentemente agora com o Zalai, né, eu quase conversei, bem pouquinho com ele, né? Uma semana, no máximo, né? Enfim, eu concordo plenamente. O SonarCube é a ferramenta que eu já tinha usado anteriormente, né? E, assim, a questão de olhar código, eu uso, assim... Bom, assim, para melhorar código, eu acho que tem hipotisador, eu usaria três coisas diferentes, não são bem ferramentas. Uma é ferramenta, dois são ferramentas, uma não é. É, um olhar... O que o SonarCube faz é o olhar de Writebox, né? Eu tenho total olhar no código fonte, eu sei achar os produtos inteiramente aqui. Para procurar outro tipo de falha no meu código, eu usava a ferramenta que era da WASP, que é o WASP-ZAP, né? Eu tenho... Eu gerava uma aplicação web, seja Angular, seja qualquer outro framework. E apontado com essa ferramenta, eu falei assim, cara, tenta descobrir uma falha que tem aqui, e você percebeu de segurança na parte web. O WASP tem um monte de testes, que, nesse momento, eles são bem intercalados com os testes do SonarCube, que são o que eu vi falando demais nos últimos dois anos. Então, até que, antigamente, tinha uma separação de um para o outro, e agora ele parece que está sobreprojando a outra ferramenta das duas, são o BaseSource, o WASP-ZAP, é o BaseSource. Então, ele vai mais para... o WASP vai para o Blackbox, né? Eu vou ver, eu não tenho acesso ao código fonte, mas vou tentar todo tipo de ataque, possibilidades, conforme eu vou perceber a situação do site. Então, isso vai melhorar meu código, sim, porque, assim que ele dá um reporte de uma falha, eu gero para o desenvolvedor fazer alguma coisa. Se o SonarCube gera um relatório, também o desenvolvedor tem que fazer alguma atuação. Mas, outra ferramenta que eu acho que é para melhorar de código, que eu acho que todos devem concordar, é treinamento. Boa! Boa! Aquilo que você faz, design de treinamento de arquitetura, aí, quando você vai tentar fazer o treinamento da parte de segurança, cara, é uma ferramenta de melhoria de código excelente, porque você põe no chip, né, você coloca aquele... Aí, fala assim, olha, eu tenho o SonarCube, mas eu posso colocar o SonarLint, né, para rodar o meu visual e isso tudo, para ficar mais rápido, para pegar os erros, né? Mas, mais rápido do SonarLint é estar gravado na mente dos desenvolvedores, que tem que ter foco nesse ponto de segurança. Ou, no mínimo, ter alguma coisa local, não? De repente, uma versãozinha mais light ali, para rodar direto no Visual Studio. Eu acho legal ela também, ela ajuda, mas não é... Assim, eu prefiro mais a versão do relatório completo. Mas percebe que o treinamento, se você tem um treinamento, ele semitiga os erros para o mínimo. E, às vezes, pode não fazer isso, deixar para ser ferramenta, aí chega aquele momento clássico, né? O cara, o PO, o dono do business, que está sendo desenvolvido, a gente fala assim, cara, controlar, não vai subir porque tu não tem a qualidade suficiente e tal, mas não tem tempo para arrumar. Não tem como fazer um bypass, uma exceção somente dessa vez, aquelas exceções eternas, né? Exceções que são sempre eternas, né? Aí tem que controlar isso. Aí, se você conseguir mitigar isso lá no desenvolvedor, treinar, fazer essas coisas, a ferramenta de pegar só algumas coisinhas, a outra da UASP, pegar umas coisas que, para você também pegar antes de te mandar para uma empresa externa de testes de segurança. Antes de testes, você pega a ferramenta que é o UASP, e testa, aquela coisa que o seu código está bem codificado também, tem as falhas lá, mas percebe que tem uma falha que o conjunto desse código seu com outro sistema interno, lembra? É aquela diferença de monolito para o microserviço. Se tiver várias componentes rodando, você vai perceber que num teste desse de black box, você vai acabar pegando esses erros, porque pode ser que o seu microserviço está bem rodado em segurança, mas eles chamam algo lá que, por algum parâmetro que tem esse erro passado, ele vai falhar. Então, o black box do UASP, Zap, é legal. O white box, que é o nosso amigo, o Sonalind adianta um pouquinho as coisas. E o treinamento, é o triângulo, as três coisas. Um olhando mais para, como se fosse caixa preta, outro caixa branca, que vem no código de fonte. E um olhando a caixa mais fechada de todas, que é a mente das pessoas. Eu acho que essas são as ferramentas que a gente usa para melhorar a código. Você melhora a mente do desenvolvedor, olha o código a fundo e ordem os ataques possíveis do seu próprio código já testado com esse arquivo. Legal. Bom, vou aproveitar que o senhor está aí e vou fazer a próxima pergunta já direto para você. Vamos lá. A próxima pergunta é, existe alguma linguagem de programação? Essa aqui, cuidado com essa resposta, hein, bicho. Ninguém vai costurar você, o seu nome ali na boca do sapo, bicho. Toma cuidado. Existe alguma linguagem de programação que é mais ou menos segura, é mais difícil de você implementar segurança nela? é mais vulnerável a ataques? Você conhece alguma que seja pior em relação à segurança? É boa. Eu não vou falar demais das linguagens, porque senão eu vou marrar a minha coisa. Porque em questão da segurança, bom, vamos lá. Tem sim mais ou menos seguras? Tem. Mas, olhando assim, para a linguagem, eu não consigo dizer agora. Por exemplo, isso eu vou falar aqui, por exemplo, até um tempo atrás, até 2017, uma linguagem de 2018, é o PHP, é mais insegura. aí teve outras revisões e ficou melhor. Mas aí, a régua para dizer qual é a linguagem mais segura ou não, eu preciso olhar pela comunidade da linguagem. O quanto que aquela linguagem tem comunidade ativa. Por exemplo, uma linguagem que tem uma comunidade não muito ativa e tem poucos releases de atualizações, ela pode ser considerada menos segura. Esse é o vértice de comunidade, se eu for ler, é o vértice de comunidade. Aí tem o vértice de melhoria de algo de uma linguagem, é uma evolução de uma linguagem. Então, vou dar um exemplo que está acontecendo nesse momento de questão de segurança, é o C, a linguagem C, C++, de um lado, e o Rust do outro. O Rust é um C, um C++, com o direcionamento de memória um pouco mais fechado e eficiente, para evitar aquelas aberturas que você tem no C++ e escrever fora da área de memória do seu código. Então, se, por exemplo, olha, boa parte das fases de segurança do Windows, Windows 8 até o Windows 10, a maioria todas, foram por causa do quê? O cara executa o stack overflow de uma variável, que ele tem uma biblioteca do sistema operacional, que foi feito em C, no C++, e faz isso e sobrescreve uma outra área de memória para escrever o código malicioso dele. Aí temos quantas bibliotecas que nós temos na Lips, do sistema operacional? Milhares. Aí há um movimento atual de segurança da própria Microsoft que é investindo dinheiro e equipe, na verdade, dinheiro, quando eu disse dinheiro, investindo equipes internas, os squads dele, com o Rust, porque eles veem que é uma linguagem que tem a performance do C, C++, só que ele tem um nível de gerência de memória mais eficiente e mais seguro. Então, a linguagem mais segura, por exemplo, você vai falar assim, olha, o C++ é mais seguro que o C++, é menos seguro que o Rust, a priori, ele é só menos seguro se você não tomar os cuidados com a manipulação de endereço de memória, o aloque de memória de variável. Mas, no momento que você acha que deve deixar isso de um jeito mais fechado e não tem necessidade, olha, tem uma coisa aqui que eu preciso de uma performance muito, muito alta, só que a questão de ler exatamente, alocar a memória corretamente, eu poderia deixar com algo mais fechadinho, aí o Rust. Então, eles estão fazendo muito no Antecas das próximas versões do Windows e até o pessoal do Mozilla, estão investindo um pouco no Rust por causa disso. Eles acham que é melhor porque ele tem esse controle. não tem nada a ver com o Carbete Collector do Java, do C Sharp, nada, outro nível de segurança de memória, mas acrescenta isso. Então, tem linguagem que pode ter um detalhe de segurança a mais, mas é por causa do má uso de alguma coisa. Por exemplo, se eu quero usar algo que eu preciso escrever na memória de forma correta, se eu for um antivírus, alguma coisa que precisa de ponto escrito na memória de uma forma aberta, eu vou usar o C, C++. Eu não preciso disso, mas eu tenho ao mesmo tempo uma prioridade de evitar que alguém use a memória de fazer um ataque dentro da empresa e o meu código é CC Like, C++, aí eu vou com o Rust. Então, é uma questão muito complicada de falar assim, qual é a linguagem mais segura? Mas a pior é a linguagem menos segura. São dois, a que está mais abandonada de releases, e o segundo motivo que eu falo aqui é o uso indivíduo da linguagem. Você está fazendo uma linguagem para atender a algo que ela não foi inicialmente criada ou já tem uma versão derivada dessa linguagem que tem um pouco mais de segurança para aquele produto que você quer criar. Quer dizer, não se abonando C++, ninguém se abonando C++, se você fazer um compilador ou alguma coisa, algo que você lê em memória, uma controladora de coisas de baixo nível, você vai controlando C++, mas se você quer performance C++, ao mesmo tempo que você não quer fazer memória, aí você tem a opção de análise. E é isso que o pessoal está percebendo. Então, não tem negócio mais seguro, tem negócio mais usado incorretos. E se for para dizer que tem uma linguagem segura é aquela que a prioridade abandonou e está defasada. É isso. Show. Enio, quer complementar? Opa. Olha, eu acho que o Alexander colocou muito bem aí, cara, ele colocou muito bem essa questão, os pontos que ele assaltou que eu poderia dizer é justamente isso. Eu acho que as linguagens por si só, acho que dizer que uma linguagem por si só ela é insegura, dizer malmente a verdade, ou uma mentira. Nesse caso, se não sei que tem mentira. Mas enfim, o que eu quero dizer é que por si só a linguagem, acho que a linguagem mais é a pessoa que está utilizando a linguagem, acho que a sombra das duas coisas a gente tem um cenário de insegurança ou não. Eu poderia dizer que a linguagem pessoal não é uma linguagem mais segura ou mais ou menos segura. Talvez existem linguagens que favorecem a insegurança. O que eu quero dizer, por causa do tempo que elas foram criadas, quando elas foram criadas não se tinha muitos problemas, elas são mais antigas. A gente tem que lembrar linguagem de várias gerações. A gente está falando de C, antes de C, a gente está falando de linguagem do lado de trás, de baixo nível, conhecimento daquela época era outro, as ferramentas que a gente tinha na época eram outras, as condições eram outras. Então, é falar que desenvolver em ANSYC é inseguro? Não, não, eu acredito que você pode construir, você sendo um bom programador, você sabendo quais são as brechas que tem, os cuidados que tem que ter, como por exemplo o que o Alexander citou com relação ao uso dele de memória, stack overflow, esse tipo de coisa. se você souber como lidar com isso, se você tiver conhecimento, você vai conseguir construir as nuances ali corretas, como evitar, por exemplo, SQL injection dentro de PHP ou em qualquer outro tipo de linguagem também, que são linguagens que talvez favoreçam um pouco mais a insegurança. E linguagens mais recentes que o pessoal já passou por esses problemas, já construíram bibliotecas e funções ali dentro que já estão tomando mais cuidado, já tem proteção contra esse tipo de coisa. Então, são linguagens que favorecem a segurança, são linguagens mais novas, são linguagens mais modernas que já se prevê esse tipo de coisa. Então, acho que você tem que saber, quando você está desenvolvendo, você tem que saber a linguagem que você está trabalhando, tem que saber, acho que o Alex também colocou isso, qual a linguagem que você está trabalhando, onde você está trabalhando, o que você está utilizando, entender que se você está fazendo essa linguagem, quais são as vulnerabilidades que essa linguagem pode te induzir a fazer e como evitar elas. Acho que é isso. E tem que lembrar também que todo dia surge vulnerabilidades novas, galera. Então, assim, é sempre bom estar sempre procurando se informar e atualizar para entender. E hoje a gente pode ter uma linguagem ultra mega poderosa, por exemplo, sei lá, uma linguagem nova que tenha todas, não quero citar a linguagem nenhuma para tentar citar o menos possível, mas linguagens mais recentes talvez seja extremamente segura, por exemplo, quando sai desse que é Injection, pegando coisas básicas de segurança, de vulnerabilidade, todo mundo conhece. Mas pode surgir uma vulnerabilidade de hoje e amanhã que seja algo muito louco, e aí a gente depara com todas as linguagens que estão defasadas com relação a isso. Você vai ter que aprender a fazer isso em todas as linguagens, até que surja uma linguagem ou até aquela linguagem nossa na linguagem que esteja sendo manutenção, que é um ponto que o Alexandre me tocou, muito importante, que se a comunidade fomenta, não posso ter uma B aqui, fomenta modificação, fomenta a atualização dessa linguagem, tem que entender também se ela está sendo atualizada, se ela está sendo tratada, se o pessoal está trabalhando com aquela linguagem nova, se ela é uma linguagem que a gente ficou abandonada. Acho que o Alexandre, só estou redundando aqui nos pontos que ele falou, falou muito bem. Muito bem. Mas você sabe que eu acho que se tiver uma linguagem que é muito obsoleta, ela acaba sendo segura, porque ninguém pensa em brecho de vulnerabilidade para ela, vai invadir um clipper, né? Então vai fazer o sistema orientado ao sistema desbuído. Com clipper também vai ser o desafio. Pois é, verdade. Mas dependendo do contexto, faz sentido. Por que não? Acho que tem que avaliar o contexto. Legal, top. Zalai, quer complementar? Nossa, acho que depois dessa aula do Alexandre, do Enio, só trazer a reflexão, que a minha visão é a linguagem é uma forma de a gente conversar com a máquina, no final das contas. Então, acho que por si só, se olhar a linguagem assim, acho que talvez, a linguagem não é segura ou insegura, é uma forma de conversar com a máquina. A forma que você conversa, pode ser insegura ou não. Você pode estar agredindo outra pessoa e vai ter suas consequências. E a mesma coisa em relação à máquina, depende da forma que você está utilizando a linguagem, você está expondo o sistema, uma mira de efeitos negativos em termos de segurança. Então, acho que, assim, vou um pouco nessa linha, talvez linguagens mais seguras ou menos inseguras tenham um pouco a ver com essa questão da forma como é utilizada. E a grande tendência é que quem é mais utilizado também é mais exposto, mais exposto a uma má utilização e, por consequência, tenta ser mais insegura. Estava até vendo uma pesquisa que, em termos porcentuais, o C é tido como uma linguagem mais insegura. Por quê? Tem um porrado de coisa feita em C. É verdade. A linguagem em C é insegura? Não. Mas a forma como é utilizada e como é muito talvez é mal utilizada por muita gente, você acaba tendo uma série de falhas de segurança reportadas, etc., que pode levar a essa questão. Então, eu não vou exalcer nunca? Não. Você pode usar qualquer linguagem, mas tenha clareza de como usar, usar ela da melhor maneira possível para não cair em problemas de segurança ou qualquer outro tipo de problema. Isso aí. Legal. Bom, a próxima pergunta para o senhor Anderson Zalai, aproveitando que ele já está aqui. Anderson, existe algum tipo de estrutura arquitetural que é mais fácil de se aplicar a segurança? Leia-se monolitos ou microcomponentização, como a gente fala em microservices, por exemplo, ou arquiteturas distribuídas. Tem algum modelo que você julga mais fácil de implantar práticas, boas práticas de segurança ou passar algum tipo de ferramental para garantir segurança e etc.? Olha, a minha opinião é que segurança é sempre um assunto não fácil. para não falar difícil. Apesar de, talvez, muitas ferramentas, muitas empresas venderem ideia de facilitar o caminho, acho que o assunto de segurança é complexo, são inúmeras variáveis, acho que uma que permeia a vida dos desenvolvimentos hoje em dia, que a grande maioria é software baseado em web, então você olha os requisitos do Asp e Top 10, se for seguir a pé da letra, cada uma das possíveis vulnerabilidades são pontos de atenção que muitas vezes são negligenciados dos projetos e eu vejo que isso aí até independe um pouco da arquitetura adotada. Óbvio, um ponto que eu acredito também que é assim, quanto mais sistemas envolvidos, mais pontos de contato, mais maiores as possibilidades de segurança. de segurança, então comparativamente, colocando essa métrica, eu entendo que um sistema mais monolítico por conta do tamanho, aí eu vou colocar um parênteses nisso daí, mas por conta do tamanho de ser um componente isolado, comparado com um sistema mais microserviçado, mais distribuído, em teoria é mais fácil, entre aspas, gerenciar a segurança dele. Eu coloco entre aspas por quê? Porque ele também, por mais isolado que ele seja em termos de componente, único, ele também vai estar sobrecarregado de funcionalidades. Então, se por um lado ele não está distribuído, por outro lado ele tem diversas funcionalidades que podem talvez não aplicar boas práticas de segurança e estar tão exposto quanto uma arquitetura distribuída. Então, assim, não é fácil, cada modelo arquitetural traz pontos de preocupação específica, adicionais ou não, acho que o que ajudaria o arquiteto a tomar decisão é olhar e entender a arquitetura que ele tem em mãos e o que ela vai exigir em termos de segurança. Então, no monolito é isso, por um lado você não tem um excesso de componentes, mas você tem um excesso de código e quanto mais código mais exposição em teoria. Por outro lado, uma arquitetura distribuída você tem um código mais enxuto por componente, mas você tem uma distribuição de componente e geralmente componentes postos dentro de de uma estrutura de rede que dependendo do arranjo, etc., você pode estar expondo ainda mais pontos de falhas. Então, gostaria de dar uma resposta fácil, vai por isso aqui que isso é mais fácil, mas infelizmente não tem essa resposta. Realmente, cada caso demanda estrutura específica, entender o contexto no qual o software e a arquitetura envolvida por trás desse software é aplicado e dentro de cada contexto você toma as melhores medidas para garantir a segurança dele. Legal, boa. Alguém quer complementar? É que assim, o Zalai falou resumidamente de uma forma muito boa dessas preocupações dele que não existe resposta fácil, não existe trade-offs nesse caso. O desafio da segurança permanece, o desafio porque o capital humano também está inserido nesse contexto também, que o principal problema da segurança é justamente a pecinha humana dentro dessa equação. É o maior deles, é o maior dos problemas no meio dessa equação. Então, o desafio é grande do mesmo jeito. Acho que o Zalai colocou de forma brilhante as preocupações. Se a gente tem tudo no monolito, a gente está tudo ali comprimido num lugar só, não significa que vai ser mais fácil, você vai ter um ponto único para você olhar, mas você tem um bololo de coisas lá. Inclusive, se alguém acessar seu banco, todos os seus dados vão estar lá. E qual é a preocupação com relação a isso? Se você pulveriza as coisas, se a gente está pensando no invasor, está mais pulverizado. O cara vai ter que gastar mais tempo para achar alguma coisa que pode ser mais complicado para ele. Você tem chance de acertar em mais pontos e talvez alguns pontos ficarem mais esgordecidos. Então, você vai gastar mais tempo olhando para o todo, tem mais coisas para se preocupar, mas você tem mais pontos separados. Nunca existe... Se eu vou redundar aqui na resposta do Zalai, estou só redundando hoje aqui, porque os caras já falam tudo na resposta inicial, não tem o que falar, comentar. Só para talvez trazer mais algum tipo de figura de linguagem, algum exemplo um pouco diferente, alguns exemplos a mais, para fazer a pessoa pensar que não existe essa resposta fácil que o Zalai concorda com você de jeito nenhum. Acho que é um desafio e é um desafio crescente. É um desafio... A gente tem o aspecto da segurança para se preocupar, agora a gente tem o aspecto da privacidade para se preocupar também. São duas preocupações grandes, agora a LGPD está aí, já está chegando mais, acho que no último vídeo que a gente fez, estava chegando, agora já está aí, já está na realidade. Então, assim, são dois aspectos muito importantes e que aferem e interferem na vida da arquitetura o tempo todo e vão trazer requisitos arquiteturais que tem que existir, vão ser requisitos de negócio, agora que o negócio vai exigir também esse tipo de coisa. É o negócio para se preocupar com segurança, as empresas passam a se preocupar com segurança, passam a colocar a segurança lá como um direcionador de TI, como direcionador de ter empresa, segurança, 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 informação, privacidade, segurança da informação. Então, toma-se uma... E esse assunto é um assunto crescente, é um assunto pesado, grande, difícil, que vai exigir de debruçar a cabeça mesmo, olhar para cada um dos casos, dependente se for um ou se for dez caixinhas, o ponto que eu quase esqueci que eu queria complementar é que o importante é ter essa relação de coisas, quais são as vulnerabilidades que eu tenho que olhar, essa listagem de quais são as boas práticas que eu tenho que olhar com relação à segurança. Porque se você deixar escapar essas boas práticas no monolítico, você vai deixar escapar elas também numa solução distribuída. Você vai ter que se preocupar do mesmo jeito. Você tem que se preocupar em fechar sua rede, deixar protegido, expulsar as API's, não interessa ser um projeto com dez API's expostos ou são dez API's e dez projetos diferentes. Você vai ter que se preocupar com isso. E outros aspectos que talvez é uma arquitetura monolítica ou microcomplementizada, um microserviço, talvez seja mais visível ou mais gritante essa diferença para outros aspectos. Mas para a segurança, o que se resolve para um, você vai ter que resolver para todos. Claro que isso separa a questão da exposição de API's e você tem uma preocupação X. Aí o serviço aqui para dentro de casa tem preocupação Y. Mas você tem que olhar de qualquer forma para todos. Você tem que passar por todos esses requisitos e todas essas necessidades de qualquer forma. Com certeza, com certeza. Alexandre, quer complementar? Só que eu queria complementar? Cara, se eu pudesse complementar alguma coisa, eu ia falar assim, eu sigo o relator. Mas, é... Bom, é o exemplo que o Andy, que é uma dissertação do que o Zalai falou, e um ponto só para exemplificar. Imagina que você tem um projeto, uma linguagem, vamos dizer, Microsoft, C Sharp, está em microserviço e outra está em monolito. você tem um monte de pacotes para atualizar. Aí você despercebe que se eu no monolito eu tenho um pacote, olha, tem um pacote aqui de REST Sharp, para chamar a B-REST, que tem uma fase de segurança grave, o Newtonsoft. Isso apareceu uma vez. Só que parte do meu monolito está muito digna e não pode atualizar aquela versão. Aí você precisa atualizar o monolito inteiro. Tem um trabalho enorme com monolito. Aí você, ah, o microserviço está melhor. Não. Bem, colocou ele. Eu tenho uma equipe que cuidou do microserviço, atualizou, está ciente, está antenada com um fósforo de segurança. O Newtonsoft liberou uma autorização equipando para a agência e pode fazer stack overflow de memória. E o outro equipe, o outro quase não está. Aí você tem que ter a gestão, governança. O microserviço gera uma dor de cabeça enorme a governança. E aí o problema é o mesmo. O sabedoria de um vênia e o celular colocava perfeitamente. Os dois ambientes vão enfrentar alguns desafios. Talvez, isso é uma questão de talvez, que eu não experimentei isso, que é difícil. cara, eu tenho um monolito sem segurança e um microserviço sem segurança. Qual o doer mais fácil? Cara, vai parecer no começo que vai ser mais fácil fazer um monolito nos primeiros meses, mas depois você vai perceber que o microserviço vai ser mais fácil para atualizar a segurança dele. Eu estou falando de atualizar. Para nascer, cara, a escolha de monolito que resolve, não é uma arquitetura ruim, ela recebe um certo nicho de problemas, microserviços para o outro, a segurança, que vem os dois colocaram, é um fator que você vai ter que pensar nela, só tem que fazer as mesmas coisas, eu fiz um exemplo do pacote do Newtonsoft, só que vai pensar de formas diferentes. Uma, você tem que, cara, eu tenho que trazer o sistema inteiro no monolito, e outra, cara, eu tenho que visitar todas as equipes de todos os microserviços que estão usando o Newtonsoft para a primeira equipagem que essa versão 11, a 11 está segurando, mas está em baixa versão 12. E eu tenho que coordenar para todo mundo subir ao mesmo tempo quanto antes. Cara, não vai ter uma facilidade. Realmente, eu sigo o relator Anderson, está lá, e o Enio também com isso, porque não tem como dizer que é mais fácil. Quem fala que é mais fácil para o microserviço só está advogando para o microserviço, mesmo que gosta da arquitetura, entendeu? Mas não é uma questão que esse negócio vai ser mais fácil. em questões de monolito, cara, se eu atacar o monolito, eu derrubo o monolito inteiro, legal. Se eu atacar uma parte do microserviço, um microserviço caiu, os outros funcionam. É isso que você está vendo, você está vendo a versão que eu tive um ataque, derrubo inteiro, mas eu posso corrigir em um ponto só e corrigir inteiro também. Enquanto o microserviço, você derrubou um microserviço, os outros 99 estão funcionando. Está isso que é o contrário, 99 estão com problema e só não está correto. Nossa, eu vou ter um... E é muito grande para corrigir, sim. Então, com todas essas variáveis, a resposta padrão do arquiteto é depende. Não tem uma vencedora nessa história. O que eu faria, eu já passei por alguns projetos que deram bastante ruim em relação à segurança e eu acho que o que dá para você fazer para tentar melhorar um pouquinho é, evidentemente, olhar para o teu modelo, então, independente de ser distribuído, microcomponentizado ou monolítico, olhar para o teu modelo e tentar pensar no ferramental de segurança de uma forma desacoplada do teu código principal. Até para que você consiga evoluir ele e não ter os problemas que você teve, por exemplo, com o Newtonsoft. Então, se ele for bem desacoplado ao ponto de você ter ali interfaces, de repente, para linkar esse ferramental com o restante do sistema, aplicar algum tipo de padrão de projetos que desacople, tipo um adapter ou tipo um FASAID mesmo, um FASAID simples já pode resolver essa situação, mas eu diria que o adapter talvez seja um dos melhores para isso. Se você desacoplar ele total, e aí vai funcionar também se você estiver pensando em microcomponentização, você tem um arsenal de componentes ou pacotes que você importa via framework, alguma coisa dentro dos seus microcomponentes ali, se você desacoplar esse ferramental de segurança, eu acho que você vai acabar se dando melhor. O problema é quando você pega alguma coisa que é tipo da própria linguagem ali e vai no calor do projeto colocando segurança de qualquer jeito, e aí o que acaba acontecendo é que você vai ter realmente dores quando precisar evoluir o ferramental de segurança. Ou então, ainda quando você tiver algum tipo de, sei lá, gap no sentido de eu preciso colocar mais segurança nesse ponto, tipo um duplo fator de autenticação, alguma coisa do gênero. Você começa a criar dependências muito fortes entre o seu ferramental de segurança, o código, biblioteca, etc., que trata segurança quanto ao código primário. Legal, nossa última pergunta, na verdade é um último ponto, ele é relacionado aos maiores gaps de segurança que a gente já viu no mercado. Eu vou dividir com vocês um que eu particularmente vivi e foi engraçado que esse aqui as pessoas conseguiam comprar um iPhone com preço zero ou por um real, por dois reais, e de uma forma muito simples. A pessoa pegava, por exemplo, a página, navegava na página dessa operadora e baixava a página, ela tinha a página, o HTML da página local, substituía os hidden fields que tinham os valores no hidden field ali, substituía pelo valor que ela queria, um, dois reais, e dava um submit. E essa operadora processava e fazia, chegou a fazer várias entregas de iPhone por um real ou por zero de graça para os soldadores. Então, é engraçado que acho que essa foi uma das maiores falhas de segurança, era uma aplicação feita em ASP clássico, e foi engraçado que, assim, guardada sete chaves esse erro deles, essa falha. Depois eles tentaram evoluir para outro ferramental, outra arquitetura, com outro framework, e ainda assim esqueceram de alguns gaps, tipo esse mesmo, de conseguir fazer um submit alterando os valores a partir do front-end. Então, percebe que, às vezes, um pequeno detalhe na hora que a gente está desenhando uma aplicação pode fazer com que a gente erre, assim, gere um prejuízo gigante para o nosso sistema, para o nosso projeto, porque simplesmente eu fui ali e possibilitei que o valor fosse chumbado e fosse enviado, o valor, o controle do que era o valor efetivo estava no front-end. E isso é uma coisa que não tem como você controlar com um ferramental, talvez se você passar uma ferramenta de validação de segurança, ela não vai pegar. Mas o que vai acontecer é, falando de negócio, você está expondo uma vulnerabilidade, uma brecha que um fraudador pode usar para se dar bem. Tá bom? Bom, e vocês, já viram algum tipo de situação como essa? Algum tipo de gap de segurança grave como esse? Manda aí, pessoal. Bom, é... Bem semelhante ao seu caso, o surgimento dos SPAs, das aplicações usando Angular, todo mundo fazia a validação no Angular, no front-end, no JavaScript que estava navegando no cliente. Isso foi algum tempo atrás que eu vi isso, e a gente passou para uma empresa de análise de segurança e falou assim, cara, vocês estão errados porque tem muita validação de front-end. Nessas validações, houve até uma fraude que o cara conseguiu mudar o valor do preço, do pacote, as coisas, e para poder comprar sempre que eu estava a validação logo. Daí ele falou assim, cara, a gente tem que validar sempre. A gente sempre esquece que quando a gente fala que a internet é a terra de ninguém, o browser é a terra de ninguém. Você chegou, mandou para o browser e ele mandou uma request para você e cara, existe esse produto para o cara? Essa promoção é para esse cara? Eu exibir promoção para o cara, mas o equivalente é que a promoção é para o cara. Ele é elegível para isso. Esse preço que eu exibir, que ele mandou de volta para mim que está aceitando, é o mesmo que eu mandei para ele? Cara, aqui tem essas questões, é um exemplo. Se for falar assim, esse é um dos que eu peguei que foram mais graves. agora se for falar dos primeiros que eu peguei, que me fez entrar na área de arquitetura, de segurança, isso vai fazer muitos anos atrás, uns oito anos atrás, eu trabalhei num banco tradicional, da Maria Lima, em que contratava uma empresa de segurança, apontaram quatro, cinco fases de segurança na página lá para o valor resolvido tanto de cobrar da empresa. Aí pediram para o cara novo da empresa, esse cara novo, só eu. Olha, Antônio, você pode testar, eu lembro que você tem um gap, conheço uns gaps, de segurança, pode ter algumas coisas, mas como era muito novo, acho que é mais de todas isso aí, acho que 10, 12 anos. Era o fim mais novo? Tem que ter grande idade aí. É, novo, ela tinha 28 anos, olha só, 12 anos atrás, mais é, acho que ela tinha 13 anos atrás. Enfim, eu voltei, falei assim, então, são só 10 páginas, não, você tem 600 páginas em Asp clássico, 600 páginas, menor, bonito, do banco, tem 400 com problema grave que eles falaram, não é só aquelas 10, e duas gravíssimas. O que é gravíssimo? Aí, claro, eu tinha um pouco de, não fazia esse traquejo de falar com o diretor, né? Eu posso pedir para a minha avó em casa, digitar aqui a página de impressão de boleto, o número do boleto 1, ele vai ver que é o primeiro boleto da empresa, esse banco forneceu, e vai digitando, digita o número 2, aqui no navegador, digita 3, 4, e eu baixava todos os boletos de vocês, eu via até, dá para ver até esses valores que você cobre de clientes diferentes conforme o relacionamento que eles têm com o banco, ou seja, não financiar o relacionamento pessoal com vocês, fica até exibido isso para o banco. Foi o primeiro que a gente trabalha com a área de segurança, e a coisa, eu achei ruim, porque era uma coisa, deve ser a linguagem segura, que é o ASP clássico, voltando a falar de linguagem, não, não era, ele precisava de um include da página segurança.aspe, que pedia para estar autenticado para ser usuário do banco autenticado. Tudo bem, não é uma das coisas mais, hoje a casa fala, que hoje tem segurança, isso era muito mais fácil, e é claro, naquela época nem se falava da SQL Jack, tinha SQL Jack lá disponível para fazer, mas veja bem, era uma pessoa com o navegador em casa, digitando URL, trocando o dado na URL, baixando para todos os boletos e todo mundo que já traficou no banco. E isso faz uns 13, 14 anos. Aí você me pergunta, se o banco mudou essa estrutura recentemente ou se trocou? Eu procuro não saber. Depois dessa experiência, o que eu tive é que eu saí do banco, eu trabalhei em outro lugar, e é uma questão assim, cara, foi muito grosseiro, porque o meu conhecimento de segurança pela época era muito ínfimo perto de hoje. Eu imagino que tipo de situação que eles poderiam estar correndo risco, porque era um risco de informação. Aí você tem uma questão hoje de LHPD. Só para ter uma ideia de LHPD, se você tem um vazamento, por exemplo, eu guardei um vazamento, congelei um vazamento, peguei um vazamento de uma instituição financeira, agora em maio. Eu peguei, vazei os dados aqui, achei. E eu maldosamente estou esperando, isso que eu chamo de caixa pandora, já comentei isso no LinkedIn, essa é a caixa da pandora da LHPD. Eu maldosamente espero a lei entrar em vigor para soltar na internet o banco de informação, porque aqueles dados não tem data. Olha lá, Alexander tem conta tal, 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 tem tanto na conta. Passou, eu posso processar o banco. Ah, mas isso aqui foi vazado em maio. Como? Tem registro? Tem alguma informação? Não tem. Então olha a caixa pandora que é a questão da LHPD. Ah, resolvemos para a segurança agora, ok? E o passado? Então, esses dois que é. Eu vi isso que eu falei do navegador, do SBA, validação somente do navegador, o browser terra de ninguém e a minha primeira experiência foi a mais crítica que é uma pessoa com quase nenhum conhecimento de programação conseguir baixar a estrutura de todos os boletos básicos que eu concluí de um banco. Eu sei que evoluiu daquela época para cá, mas eu vejo que de vez em quando aparece isso. Um outro, acho que o terceiro que eu esbarrei sem querer, que nós estávamos testando, eu e o meu amigo que hoje está trabalhando na Irlanda, está fazendo um teste de segurança lá, que o banco, a empresa solicitou, e aí fomos testar essa ferramenta. Nós conhecemos aquela ferramenta que eu gosto até agora, que é o WhatsApp, vamos fazer o teste aqui e tal. E aí começamos a manipular os dados. Aí percebemos que alguns plugins de frameworks conhecidíssimos para fazer loja, loja online, ele tinha todo um SQL inject bloqueando várias coisas, só que a parte de frete não estava bloqueando valores negativos. Aí eu até brinquei com o cara na época, por isso que eu não gosto de JavaScript, não vou, porque eu não tenho exemplos tipados. O que é tipado? Eu tenho um int, sem sinal, então o teu inteiro, que vai de zero a 2 milhões, ou 4 milhões, que é sem sinal. Eu vou colocar negativo aqui no frete. Então eu peguei lá, era um iPhone também, sinceramente, era um iPhone o teste. Eu coloquei lá, era mil reais o iPhone na época, e fui lá, coloquei no frete menos mil. Aí abri o iPhone por zero, só que dou, eu fiz o teste, vimos aquela falha que era um plugin, esse plugin conhecidíssimo desses sistemas de fazer lojinha, essa falha era um plugin na parte do frete, porque na parte do frete é uma Qstrom feita no Brasil, aquela feita no Brasil. E a parte que era do e-shop, esse plugin, que foi fazer loja, era tudo que no mundo do planeta mexia, e melhorou, o código, o SQL inject, fez tudo para a atenção, mas essa parte de frete, que é coisa mais PR, estava pouco evoluída. E você percebe que as pessoas não estão fazendo TSA. Esse plugin continua hoje do mesmo jeito, em algumas partes, eu percebi, não porque a versão mais nova está funcionando, a versão está, mas voltamos àquele assunto de atualização da arquitetura. Eu lembro, olha, tem um problema no digital software, tem um problema no plugin, as pessoas têm que estar cientes, tem que ser firmida. Então, tem esse que eu vi recebendo, esse plugin, tem esse que eu vi há um tempo atrás e essa de 13 anos atrás. Então, tem vários gaps que eu vivenciei e fatos é que eu acho que talvez a gente não pague vivenciar isso enquanto as empresas não tomam a regra das coisas. Eu acho que talvez a LGPD seja uma boa dor, porque pela dor, se aprender, ou aprender pela dor, as empresas vão aprender pela dor, que é segurança. A LGPD pode ser que traga essa dor para as pessoas e para as empresas se aprenderam um pouco mais com isso. Show. Alguém mais quer complementar aí? Teve algum gap grave de segurança aí que queria comentar? Zalá e Enio? Rapidinho, né? Eu acho que o que encontrei bastante na vida profissional é muito relacionado a SQL injection e gestão de usuários. Então, aí tem tem dois níveis. Tem sempre tem um conjunto de bibliotecas que, enfim, hoje em dia estão bastante evoluídas, mas no passado elas eram disponibilizadas para a comunidade sem um mindset adequado de segurança. Então, as pessoas eram mal orientadas a utilizar uma biblioteca achando que estava usando um dos recursos mais seguros e, na verdade, estavam introduzindo falhas dentro da empresa, porque ninguém estudava o assunto a fundo e quem conhecia um pouquinho mais poderia fazer a mutação aparecer com o Alex mencionou. A pessoa percebeu um pouquinho mais isso daí conseguir explorar a falha e ninguém ficar aí sabendo. E o que eu vejo mais grave é as pessoas minimizarem a questão de segurança, entender que são vários pilares envolvidos, principalmente nessa questão de usuário, você garantir a autenticação e autorização de acesso e fazer as soluções caseiras. Aí essas você já bate o olho, assim você fala, me abatá. As falhas mais graves lá é... Quem vai explorar não precisa nem ter muito conhecimento técnico, dependendo aí basta usar algumas ferramentas de mercado de exploração de segurança e consegue facilmente acessar seus sistemas. Então, infelizmente, eu vi isso em mais de um lugar. Então, obviamente, eu não vou comentar nomes aonde, o que que é, mas... eu acho que vai muito na cadeirinha que o Alex comentou em uma das perguntas, que apesar de ter ferramentas, apesar de ter bastante informação, a educação das pessoas e a mudança desse mindset é o principal aspecto. Tem que ter paranoia, tem que estar se atualizando constantemente, tem que utilizar a ferramenta, concordo com ele, a LGPD vem forçar isso daí, porque vem com sanções pesadas que inviabilizam o negócio. Você encerra o negócio do dia para a noite se a empresa não tomar cuidar com esses aspectos. Para evitar isso daí, obviamente, tem que ter investimento por todas as partes, tanto a empresa com suas práticas, suas ferramentas, etc., quanto os profissionais terem que dar um passo a mais na carreira, que é, se por acaso o mercado não exigir essa preocupação, tenho certeza que a partir da LGPD isso daí vira currículo mínimo de qualquer profissional que lida com para o desenvolvimento de software. É capaz até das empresas começarem a colocar em contrato de trabalho que se você não se preocupar com segurança, você, sei lá, justa causa, pode ser mandado embora. Porque assim, antigamente, antigamente, cara, no caso dessa empresa que eu falei, tinha um back-office para tratar das vendas. Eles colocaram um back-office maior, mais preciosista em relação ao que eles estavam entregando e empacotando. Porque, cara, colocou uma camada a mais de back-office e, poxa, custou caríssimo isso, porque cada aparelho que era vendido ali eles tinham que checar manualmente para ver se o preço era coerente. E, poxa, se tivesse feito um negócio mais bem pensado um pouquinho no sistema não ia ter precisado aumentar o back-office. Depois de uma implementação, de um grande ajuste que foi feito lá, eles reduziram o back-office. Mas é por aí, cara. Eu acho que isso daí eu estou com vocês. Eu acho que a LGPD talvez seja uma dor que force as pessoas a começarem a pensar nesse tipo de coisa. E, sei lá, era até burrice dessas empresas antes não pensarem, não considerarem. Porque a dor que é gerada, a quantidade de fraude, risco de imagem, etc., é imenso. Enel, quer complementar? Acho que o Alexandre deu bons exemplos aí de casos que ele vivenciou aí. O Zalai completou de uma forma bem legal dessas preocupações que se assoma na tratativa das informações que são importantíssimas. Quando você estava explicando o caso do cara trocar o valor do front, baixar a parte de trocar o valor do front, estava aqui, não, não, pelo amor de Deus. É muito bobo, né, cara? É, é coisa bobo, mas assim, volto a dizer, talvez na época que passou por isso, o pessoal, o Caio no que o Zalai falou, sabe, do que o Zalai estava comentando. Acho que investir no profissional, ou o profissional investir nessas capacidades de segurança são importantíssimas para entender e estar adiantado. Porque a falha acontece num lugar específico e isso é propagado depois. Uma comunidade, de alguma forma, propaga, as pessoas conversam. Então está preocupando com o que você sabe de segurança. Tanto a empresa quanto o profissional é importante para evitar, você bem falou, dores de cabeça, riscos, são riscos associados que podem aí derrubar uma empresa, são processos com a LGPD, então podem chegar nesse número, quantos zeros vão ter nessa brincadeira. Mas é sério, é um assunto sério, eu acho que traz, eu quero trazer um exemplo bobo de uma falha de segurança, porque não é nada dessas falhas de segurança, acho que, tipo, validação, eu brinco com o pessoal, validação que você tem que ter no front é para a experiência de usuário, ponto. Validação que você tem, todas as informações que você tem que fazer atrás, tudo, é terra de ninguém, browser, saiu da sua rede e já é terra de ninguém, cara, acabou, a informação já pode ser, então se considerar tudo para fora, qualquer validação que você for fazer lá na ponta, cara, é só pensando na experiência do usuário para adiantar uma informação para ele, para ter um cálculo lá, beleza, mas você tem que validar tudo aqui no back-end, não tem jeito, tem que fazer todas as continhas de novo, valida o CPF, tudo que você quiser fazer, você faz, porque tudo que sai daqui para fora pode ser manipulado, então acho que é, fica aí esse ponto, porque eu fiquei aqui, ah, meu Deus, não precisa, mas aí também acontece, o ponto que eu queria trazer é que essas falhas que o Alexandre trouxe de segurança relacionadas à questão do desenvolvimento, eu acho que o nosso fórum maior aqui, hoje foi sobre desenvolvimento, mas eu queria até para o capital humano, o problema é o risco do humano, o negócio, falando de segurança, sobre essa questão também puxando um pouco a questão de acesso, profissionamento, de como é importante a gestão dos acessos e de profissionamento, como isso é, as pessoas às vezes deixam isso de lado, como o exemplo, por exemplo, que o Alexandre deu ali, do cara conseguir, conseguir entrar ali com um, dois, puxando os boletos e tudo mais, as pessoas deixam de lado a importância do IDP da vida, a gente tem o controle de gastar esse tempo entendendo e cuidando desse aspecto arquitetural da empresa de segurança, de base da sua identidade, de conseguir definir ali, cuidar da sua aplicação que tenha esses acessos, acho que isso é básico, mas tem coisas, tem pessoas que não fazem essa gestão, às vezes faz a gestão para o usuário do site ou do e-commerce que tem ali, mas esquece das preocupações aqui internas, com as políticas internas, que eu volto a dizer, o capital humano é o mais preocupante nesse caso, é o mais dangerous ali. Então, tem um caso que eu participei, isso é, falando de segurança, não voltado à base, as páginas estavam ok, os sistemas estavam ok, a rede estavam ok, estava tudo certo, estava tudo certo com relação a essas coisas, só que a política de acesso do pessoal aos dados, à base de dados, era meio que flexibilizada, vamos dizer assim, porque é aquele negócio, é jeitinho, eu precisava de um tempo, eu não vou citar nem datas, mas o que aconteceu, foi um episódio, eu participei, eu estava de alguma forma, fazia parte da equipe que cuidava dos sistemas e tudo mais, e quando aconteceu o problema, me chamaram para tentar ver o que estava acontecendo, eu virei à noite, viramos à noite para resolver o problema, e qual que era o problema? O pessoal fazia acesso, olha só, aí não é só problema de segurança, mas segurança está junto com esse quesito, porque a forma de como dele delegar vai na mão de uma pessoa para resolver uma coisa, e assim, você não tem práticas bem estabelecidas e políticas bem estabelecidas, algo que pode resultar, então serve de alerta também, é um caso, o que aconteceu? O cara tinha acesso a um banco de dados, ele conseguia fazer acesso, e aí chegou uma requisição para ele fazer um processo de alteração de um dado, e aí ele resolveu fazer, e assim, como era uma coisa específica de um cliente e tal, e era um cliente grande e tal, bem grande, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível porque precisou, porque o diretor e tal falou que precisa disso agora, então a gente vai fazer isso aqui agora, beleza? E aí testou-se o script, estava tudo certo, a gente fazia script na base de produção, e aí todo o protocolo de segurança ali com relação a gravar o script que o delegar, gravar e tudo mais, só que a pessoa foi rodar isso, então assim, volta a dizer, é a falta de preocupação de olhar para esses processos e garantir não só segurança, mas quando a gente estava envolvida nisso, e aí fez o script, executou o seu script, só que na hora de executar o seu script, esqueceram-se de colocar o where, aí isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu. Você imagina a dor de cabeça, aí o que aconteceu? A gente conseguiu recuperar, já existia backup, retornou backup, só que tinha um dia todo ali que tinha sido, estava sem backup, e aí tinha que, a gente teve que recuperar os cálculos que eram referentes daqueles negócios, criar um programa, um sistema ali, para resolver isso, a gente criou um sistema ali, uma função para resolver isso ali na hora, e ele entrava no sistema e ficou, rodando a madrugada toda recalculando aquilo ali. E a gente teve condições porque a gente fazia redundâncias de dados, a gente conseguia recuperar as informações ali, a gente conseguiu recuperar e fazer esse recálculo ali, gravar esse campo que havia sido atualizado. Então você imagina o problema e a vulnerabilidade, e como isso era tênue dessa merda acontecer e dar um, desculpa a palavra, aliado pessoal, mas disso acontecer lá e dar um problema, olha o problema, olha o risco, isso é uma questão de segurança, essas questões de política de acesso, uma série de coisas que tem que investir tempo, pessoal, trabalhar com empresas, trabalhar com dados, é o que eu acho que bem que o Zalé está falando, é preocupar, se investir esse tempo nisso, é importantíssimo, dentro das empresas, das empresas que você estiver assistindo o vídeo aí, alertar as pessoas a preocupação de atender todos, de atacar os gaps, não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser um problema, pode ser alguém invadindo, pode ser o dado sendo copiado, pode ser a informação sendo vazada, então assim, prevenir, nesse caso é prevenir, meu filho, remediar pode ser tarde demais, tem que prevenir, então tem que trabalhar no já. Legal. Pessoal, vou abrir para as considerações finais para a gente fechar o conteúdo de hoje, foi um conteúdo bastante extenso, a gente falou por mais de 40 minutos, e eu tenho certeza que está, poxa, agregou bastante valor para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos lá, alguém quer colocar aí o último ponto? Acho que essa é a final do assunto, acho que nessas duas sessões a gente abordou bastante aspectos relacionados à segurança, acho que só reforça aquele ponto que não é um assunto simples, não deve ser nunca menosprezado, e agora a gente tem uma questão regulatória forte aí, quem vive uma vida corporativa sabe que veio para todos, importa se a empresa é grande, é pequena, o ramo de negócio é, é, nivelou, passou uma régua aí, vocês são obrigados a seguir essas leis, é compulsório, então isso por si só já vai obrigar compulsoriamente as pessoas a terem que buscar mais conhecimento para, enfim, atender aí a necessidade de mercado, então, acho que como dica aí o pessoal que está assistindo, invista um tempo em segurança, sei que olhar para a arquitetura nós temos um mundo de conhecimento à disposição, um mundo de conhecimento a ser explorado, um mundo de aprendizado, e acho que uma das bolas da vez, sempre foi, mas agora o holofote maior está sobre essa questão de segurança, então, com todo o cardápio que a gente tem aí de coisas a utilizar, ainda mais quando a gente vai nesse mundo de cloud, que, enfim, expandiu exponencialmente as possibilidades, mas acho que junto com isso, segurança agora acho que é o enfoque principal, então, se a pessoa conhece um pouco, tem que conhecer mais, quem não conhece nada, tem que correr atrás, porque é exigência do mercado, vai ser cada vez mais, e, enfim, novas exigências, mas também novas oportunidades de ser reconhecido cada vez mais dentro da carreira. com certeza, boa. Alexander, quer complementar? Bom, realmente, essas duas sessões, esses dois vídeos, falando sobre segurança, foram, passam por vários assuntos importantes, cada um tem uma visão diferente das mesmas perguntas, que foram altamente complementares, e me ajudam também, abri mais o meu conhecimento, gostei muito disso. O que eu tenho para dizer para as pessoas que estejam vendo esse vídeo é que a segurança, agora é um pré-requisito para dizer que você é um arquiteto, certo? Você não é um arquiteto, sabe, de soluções, de sistema, ou até de corporativo, mesmo um arquiteto mais de nível corporativo, você tem que ter um pé em conhecimento de segurança, não só por causa das leis envolvendo, mas assim como tem empresas que pedem clientes por não serem socialmente, ter atividades sociais com a comunidade, não ter atividades sócios ambientais, também vai ter essa visão, eu queria comprar esse produto dessa empresa, mas vou comprar dessa outra, porque eu fiquei sabendo que aquela outra vazou muita informação dos dados, então a segurança faz parte da viabilidade do negócio, hoje, não é só, o meu caráter de PD aumentou essa visibilidade que faz parte da viabilidade do negócio, ter a segurança, sim, aumentou, mas vai ser essencial da guardiade, a gente trabalha num mundo complexo, tem arquiteturas cada dia mais complexas e a segurança com a possibilidade de ataques, de ver tipos de ataques inimagináveis a pessoa fazendo, desde o ataque daquela empresa que agora lembrei o nome, a Target americana que teve milhões de maquininhas de cartão infectadas porque rodavam ver com VisualPace que apliquei dentro dela e o cara infectou as maquininhas com VBS para copiar os cartões das pessoas. Enfim, olha só, essa empresa perdeu de milhões, você vê lá naqueles mapas de gráfico de ciclos, de poder de ataque, de impacto financeiro, a Target está entre os maiores ataques financeiros até hoje por causa de uma simples maquininha, que eles trocaram uma maquininha mais simples e uma maquininha mais aberta de rodava o Windows C, aquela versão bem pequena do Windows que conseguiu fazer isso. O que acontece? Por que não se deu bola para a segurança? Por quê? Eles só ter uma máquina mais simples, pode ter uma máquina mais bonitinha, com mais recursos, com mais funcionalidades para o cliente marcar pontos, trocar pontos para comprar na Target, americana, mas enfim, não viu a questão de segurança. Enquanto estava em um ambiente de uma máquina com sistema operacional totalmente proprietário, um chip totalmente proprietário, não rodando uma coisa mais aberta, ele evitou uma fase mais por causa da dificuldade. É igual hoje as pessoas brincam sobre a segurança do Mac e do Windows, por causa da... a penetração do Windows é maior, vou mais focar nas fases de segurança do Windows, porque para mim como negócio, como cybercriminoso, eu preciso de mais máquinas infectadas do que uma pequena parte do Mac. então, como os enredos de segurança que hoje vivemos no mundo, eu trabalhei numa empresa de segurança, eu trabalhei na empresa grande de segurança do mercado, Fragaz, que curte plugins para bancos e outras seguras, tudo que eu percebi e imaginei de possibilidade de ataques e a técnica me mostrou, a gente percebe que tudo que a gente vê nessas seriadas, essas seriadas, filmes e minisséries, séries, de Netflix, parece um mundo longínquo, mas é um mundo real. A complexidade desse mundo, nossa segurança de ataque é muito alta e só mesmo nós como arquitetos poder colocar a bola no chão, abaixar a poeira, fazer assim, peraí, vamos ver esse ponto antes de lançar esse produto, vamos pensar como fazer isso e eu estou fazendo isso não para ser um cara que algumas pessoas, algumas empresas na área de comercial citavam a área de segurança como uma área que era mitigadora de vendas, porque atrapalhava o processo de vendas, mas na verdade ele estava pensando a área de segurança que mantém a empresa viva a longo prazo. Se você mantém isso agora, faz isso agora, melhora cada dia que passa, você está mantendo a vivacidade e prolongando a vida da empresa. Hoje, as reputações das empresas são destruídas em minutos e segundos. se hoje a reputação de uma empresa com a frase do presidente falando uma coisa errada no Twitter, quem dera a imaginar o impacto de uma fase dessa grave dessas empresas hoje? Então, não é só o presidente fazer no Twitter fazer uma menção errada, uma ideia errada dele pessoal, mas só de você ter uma fase de segurança exposta no mercado, eu acho que segurança é um pilar muito importante agora em diante, ele só tem de crescer importância. Eu já vi o surgimento do DevOps, e agora que vem muito falar de DevSecOps, por que que entrou DevSecOps? Porque a segurança que estava envolvida no desenvolvimento e na operação sua, em produção e em outros ambientes, segurança é tão importante que teve que entrar uma palavrinha no meio para mostrar a importância. Ela está envolvida no desenvolvimento, está envolvida na operação, mas ela é um processo, faz parte do monitoramento da equipe de segurança. Então, olha só como que é a sóda mudança da sigla, DevOps, devSecOps, que as empresas não perceberam a importância que a segurança tem. Isso é um nível mundial. E o Brasil entra no meio nessa história. Bacana, gente. Bom, então, eu gostaria de agradecer de coração pela participação de vocês de novo aqui na parte 2 do nosso conteúdo de segurança. E com certeza a gente vai fazer outros tipos de conteúdos aí. Eu vou, vai ser uma honra, muito grande poder contar com a presença de vocês novamente no futuro. Tá bom, gente? Pô, obrigado de coração. Não, mais uma vez aí quero agradecer a oportunidade de trocar ideia com essas pessoas tão bacanas que tive a oportunidade de trabalhar juntos, estou tendo a oportunidade de trabalhar atualmente. A troca aqui é sempre muito rica, é sempre uma grande fonte de aprendizado. E até a próxima, com mais um grande assunto que vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco o que eu sei e principalmente aprender bastante com todos vocês. Bom, faço as palavras do Zalai, as minhas também. É um prazer, estar podendo aqui colaborar junto com o pessoal. Acho que a gente sai, a gente fala, mas a gente aprende muito mais do que ensina, acho que isso que é bom. Como eu estou trazendo alguma tona, acho que alguns pontos de sempre é bom se perguntar se sempre está aprendendo, a conversa nossa é isso, de outros momentos, mas é sempre bom se está podendo aprender. Acho que é interessantíssimo e eu queria ganhar a oportunidade de pisar em toda a disposição para sempre que precisar estarmos juntos. E é isso, pessoal. Valeu pela oportunidade. Show de bola. Obrigado, Daniel. Bom, eu só tenho a agradecer porque é uma oportunidade de falar com uma pessoa que eu considero muito o mercado, todos aqui. Claro, nesse grupo já conheço a história dele há um bom tempo, depois conheci o Enio, conheci o Zalai, atualmente estou trabalhando com o Zalai, trabalhei um pouco tempo com o Enio, bem pouco, bem curto até. Eu fico, eu gosto muito desse bate-papo porque tem as experiências minhas que eu gosto de compartilhar, porque eu começo a reviver, lembrar essas histórias, lembrar do que isso é importante, a gente acaba revivendo o conhecimento que a gente passou e ao mesmo tempo esse escudo de conhecimento de outros amigos que trabalham com isso, que tiveram outras vés e outras visões sobre o assunto, você acaba enriquecendo o seu próprio conhecimento. Então, você falando, você ouve sua voz, você lembra o que se passou sobre aquilo, sobre o assunto, esse mundo utilização de arquitetura e, cara, eu coloco de três pessoas aqui, que estou aqui conversando, de formações novas. Então, eu estou oferecendo uma e estou recebendo três de volta. Eu acho isso muito legal, esse compartilhamento. É muito favorável para mim, e a gente sempre tem uma coisa para aprender sempre todo dia. É incrível que todo dia você aprende uma coisa nova e a vivência de cada um nos seus projetos, no seu caminho na área de TI, é muito importante. Às vezes, é muito bom a gente compartilhar isso, todo mundo está compartilhando aqui e, com certeza, quem está assistindo esse vídeo também vai pegar esse conhecimento, vai colocar esse mindset de segurança e forma outros mindsets e outros vídeos que podemos conversar ser criados futuramente. E o legal disso é espalhar esse conhecimento, mostrar que a gente aprende falando sobre o que a gente está fazendo e aprende também ouvindo o que os outros estão fazendo e tudo isso junto como está acontecendo aqui gera um aprendizado muito grande. Eu já anotei todos os vídeos aqui, estamos fazendo aqui ao vivo, eu sei, mas eu assisto os vídeos novamente para pegar a leitura de todo mundo novamente do que a gente falamos porque é um conhecimento importante, é muito importante. Eu só tenho a agradecer a todos vocês aqui. Foi muito legal. Show de bola, gente. Obrigado. Super abraço, pessoal. Até a próxima.